Final de ano e chega aquele momento precioso, praia, férias, quem gosta de praia vai pra praia, quem gosta de montanha vai pra montanha, mas descanso com a família, merecido por sinal. Pega o carro e vai viajar? Não é assim não. Eu vou entrar aqui e vou ensinar pra vocês, vou dar 7 dicas da revisão pro seu automóvel, hein? Não vai vacilar. Vem comigo. A revisão preventiva ajuda a reduzir o risco de panes e paradas forçadas ao longo do trajeto, já que nesses casos é comum o carro rodar carregado e por períodos longos. Boa parte dos serviços deve ser realizado em oficinas e o dinheiro que você está receoso em gastar agora pode te livrar de uma enorme dor de cabeça no meio da viagem. Hoje em dia você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar seu carro, dar uma manutenção boa, verificar freios, faróis, lanternas, é o que é mais necessário hoje pra fazer uma viagem, né? Troca de óleos, filtros, já tudo em dia, pra você não ter preocupação na estrada. Fazer uma viagem tranquila. Olha, o pneu tem que estar sempre em dia, calibrado, feito alinhamento, balanceamento, tá tudo certinho pra poder fazer uma viagem tranquila. Parte de freio, também freio é essencial, pastilhas, lonas, rolamentos, verificar buchos de suspensão, rodas, tá? Deixar tudo em dia, né? Pra você poder fazer uma viagem sossegada, sem dar dor de cabeça no trajeto da viagem. Tem que ter um triângulo? Sim, triângulo, extintor, macaco, macaco pra poder verificar se chegar a furar um pneu, tá tudo em dia, né? O sistema elétrico é verificar todas as lâmpadas do veículo, se é parte de sinalização, parte de faróis, né? Porque hoje em dia, sabe que isso aí é fundamental na parte do veículo, né? Você não acaba fazendo colisão sem você saber o que tá acontecendo na parte elétrica do veículo. Principalmente faróis e lâmpadas, né? Isso faz muito parte do dia a dia do motorista. Nas motos, a dica também não é diferente. Cuidado dobrado para quem gosta de viajar com um veículo de duas rodas. Se você não cuidar, tem que ver freios, pneu, fazer uma revisão completa é a mesma coisa do carro. Se você não revisar, aí você pode ter problema, o acidente, essas coisinhas. Você tem que revisar e fazer manutenção sempre na moto. Perigo? É perigoso, perigoso. A moto, duas rodas ainda é mais perigoso ainda. Além da revisão, a dica preciosa que fica é a atenção no volante. Viajar sem pressa, respeitando o limite de velocidade de cada rodovia. Isso que você for fazer uma viagem, vai sair com tranquilidade, sair mais cedo, sempre que tá correndo demais nas pistas. O essencial é estar prestando bastante atenção aí no trânsito, no dia a dia, né? Porque hoje em dia o trânsito é meio complicado, já está meio complicado. Então tem que tomar muito cuidado. Com o carro bem revisado, você possa fazer a sua viagem bem tranquila.